O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, o DETRAN, vai implantar um novo sistema de controle para o monitoramento do trânsito aqui no Estado do Maranhão. No espaço, técnicos capacitados serão responsáveis por operar os novos equipamentos de fiscalização eletrônica e vídeo monitoramento de tráfego, que serão implantados em pontos estratégicos da Malha Rodoviária do Estado. As iniciativas estão previstas para serem implantadas no primeiro semestre ainda deste ano. Ao todo serão 89 pontos de monitoramento, 178 câmeras fixas e cerca de 30 câmeras PTZ, que é aquelas que é possível fazer um giro de 360 graus ou dar zoom na imagem, por exemplo. A iniciativa visa aumentar a segurança pública e viária no Maranhão com foco na redução de acidentes. Além disso, com este novo projeto teremos uma taxa menor no número de sinistros e rapidez na identificação dos envolvidos em sinistros de trânsito aqui no Estado do Maranhão, segundo o próprio governo do Estado. Ainda segundo o balanço, o levantamento do Observatório do Trânsito aqui no Estado do Maranhão, por ano, aqui no Estado, morrem cerca de 1.600 pessoas. Pelo menos essa é uma estimativa. Além disso, 21 mil pessoas ficam inválidas nestes acidentes que acontecem todos os anos aqui no Estado do Maranhão, segundo essa previsão, essa estimativa do Observatório de Trânsito. Com informações de Eduardo Eiceira, a gente volta ao estúdio.